Olá, eu sou o Rogério Martins e esse é o último vídeo da série de 5 atitudes vencedoras para empreender com sucesso. E eu quero te lembrar que se você está inscrito na minha lista VIP, você vai ganhar um bônus no final dessa série. E se você ainda não está, tem tempo, vai lá, se inscreve que você também vai ganhar. Vamos lá? E a quinta atitude vencedora é ação. Eu conheço muitos profissionais empreendedores que desejam muitas coisas. Carro, casa, viagens, bons empregos, boas empresas, mas não tomam atitude. Eu posso te garantir que sem ação, sem ação, esses desejos vão se transformar em insatisfação, em paralisação e fatalmente em frustração. Muitas pessoas desejam e admiram a riqueza, mas precisam pagar o preço por ela. É preciso investir na sua capacidade de fazer e partir para a realização. Eu penso que se você não fizer nada, o futuro pode ser pior do que o presente, muito pior. Na minha vida eu vi muitos profissionais empreendedores tentarem uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não alcançaram o resultado. Mas não desistiram, tentaram muitas outras vezes até conseguir. Isso aconteceu comigo também. Eu conheço muitos empresários e profissionais bem-sucedidos e as suas histórias são todas muito parecidas. Muitos deles entraram nos seus negócios porque era o que dava para fazer naquele momento. Tipo assim, o empreendedorismo de ocasião, lembra? Sabe como é? Faltou emprego e tal, vamos empreender. Estavam eles, nesses casos, desempregados ou então surgiu uma oportunidade e eles foram em frente, conseguiram suportar as dificuldades e venceram, mesmo que no tranco, muitos deles. O fato é que tentar, fracassar, insistir e até vencer é parte do jogo do empreendedorismo, é parte do jogo da vida. E a grande lição que eu tiro dessas experiências é que todos partiram do desejo para a ação. Isso é fundamental e que essa é a única forma de dar certo. Você tem que colocar o desejo no papel, planejar e botar em ação. Então, não deixe para amanhã, faça hoje ainda, escreva o seu desejo, tome atitude, coloque em ação. Passe do desejo para a ação ainda agora, porque vou desenhar para você. Se você não fizer isso, é como se você tivesse uma mina de ouro e não colocasse ninguém para cavar e também não fosse cavar. Você nunca vai encontrar o ouro. Então, ação, essa é a quinta das cinco atitudes vencedoras para empreender com sucesso. Eu espero que você tenha gostado e se você ainda não assistiu todas elas, vai ao meu canal do YouTube e dá uma assistida em todos os vídeos que estão lá. Convide seus amigos também, compartilhe essa ideia e se inscreva na minha lista VIP. Não se esqueça, o link está aqui embaixo. E eu vou te dar muitas outras dicas, inclusive o bônus que eu já falei no início. Vem comigo e a gente se... Vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Até lá!